Junte-se ao time rubro-negro. Apoie o Flamengo e acompanhe de perto as superações do elenco, emocionante torça pelo Mengão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai ter uma surpresa especial. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O Flamengo está determinado a assegurar a contratação de Nicolás de La Cruz, jogador do River Plate, da Argentina. Segundo informações do Portal da Torcida, um site de notícias de futebol, a diretoria do Clube Carioca acredita que o jogador uruguaio é o candidato ideal para competir com a Rascaeta na equipe. Inicialmente, o Flamengo confirmou que as negociações com o River Plate e o Liverpool, por U, que também possui direitos sobre o jogador, já foram iniciadas. Até o momento, o Clube Carioca tem progredido nessas conversas e está se aproximando de um acordo para trazer de La Cruz para o Flamengo. As negociações para contratar de La Cruz pelo Flamengo ainda em 2023 estão sendo desafiadoras. Isso ocorre porque os direitos econômicos dos jogadores estão divididos entre o River Plate e o Liverpool, cada um detendo 50% de seu passe. No entanto, depois de receber a aprovação do staff do meio campista para iniciar as conversas sobre a transferência, o Flamengo deu um passo importante para concluir o negócio com o Liverpool. Além da negociação em curso com o Liverpool, o Flamengo tem outra tarefa a cumprir. Isso envolve discutir a participação acionária de 50% do River Plate, bem como a sua própria participação. Nos bastidores, há motivos para otimismo no Clube Carioca, que busca garantir os serviços de Nicolás de La Cruz na Gávea. Os agentes dos jogadores estão atualmente no Rio de Janeiro e trabalham em conjunto com os diretores do Flamengo para agilizar as negociações. Vale destacar que o River Plate concordou em vender seu jogador uruguaio por um valor inferior à sua cláusula de rescisão de 22 milhões de euros, 119 milhões de reais. A equipe argentina espera receber aproximadamente 13 milhões de dólares, 65 milhões de reais, com essa negociação. Após a finalização do acordo com de La Cruz, o Flamengo precisará negociar o salário com o jogador uruguaio. A diretoria deve estar ciente de que ele é bem remunerado no River Plate. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, seu salário atual no clube argentino é de cerca de um milhão de reais. Portanto, o Flamengo deve se preparar para a negociação salarial. Caso o Flamengo consiga adquirir de La Cruz do River Plate, a diretoria do Clube Carioca provavelmente terá que arcar com um salário superior a um milhão de reais por mês, uma vez que o jogador deve exigir um aumento salarial ao se juntar ao clube carioca. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar a surpresa especial como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.